No 3 Ei, você que procura servir para o seu pet ração das melhores qualidades disponíveis no mercado não pode deixar de conhecer a nova linha de rações exclusiva. Na linha adulto e raças pequenas ela possui 26% de proteína, 13% de extrato etéreo e 3,5% de matéria fibrosa. Na linha filhote, 29% de proteína, 15% de extrato etéreo e 3% de matéria fibrosa. Em sua composição é utilizado apenas produtos nobres como cálcio, fósforo, chondroitina, glicosamina, taurina, ômega 3 e 6, iuca, albumina, lisina e metionina. Produtos compatíveis com as melhores marcas do mercado e mais, garantia de 100% de satisfação ou o seu dinheiro de volta. Somos distribuidores dessas marcas e isso significa o melhor preço para bebedor e região. Venha até a Agropecuária Nossa Senhora Aparecida conhecer mais esta novidade. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Nossos contatos, 3342-6919, 3345-1107, WhatsApp 1799101-0995. Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe a água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta. Porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. E todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Este programa tem o apoio da Agropecuária Nossa Senhora Aparecida. A loja do Jim. Rádio Camino Seguro. A imagem da paz, o som da vida. Muito bom dia. Estamos começando mais um diálogo comigo, com todos vocês. Hoje com o meu entrevistado, o doutor Fernando Galvão. Nós vamos bater um papo aqui bem bacana, bem gostoso. Ele tem uma história de vida bastante preenchida, embora pouca idade. Mas esse moço parece que já viveu 200 anos, né? Então nós vamos bater um papo bem bacana com ele. Você pode nos acompanhar através de todas as plataformas digitais. Aqui da Caminho Seguro, do Sander Ascensio, do Fernando. Tem um monte de gente também compartilhando essa live. Olha, muito obrigado por você estar conosco aqui. Nós agradecemos muito a sua audiência. Então vamos às formalidades, segundo o meu diretor André. Fernando, tem que seguir tudo direitinho, do jeito que ele gosta, viu? Hoje estamos recebendo em nosso programa o doutor Fernando Galvão, advogado, professor, ex-prefeito de Bebedouro e atualmente assessor do governador do estado de São Paulo. E é filho de Bebedouro, Fernando. Em uma boa e descontraída conversa, vamos conhecer um pouco da sua história de vida pessoal e profissional. Também vamos conhecer melhor a sua atuação durante os oito anos como prefeito, né? O seu mandato como prefeito em Bebedouro e também os seus esforços na atualidade como assessor do governo do estado. Quando Bebedouro completa 138 anos, no último dia 3 de maio, é praticamente um mês, né? Então é um fato histórico. Tema do nosso diálogo de hoje. Bebedouro 138 anos. Aí você me faz uma pergunta. Nós estamos falando de Bebedouro 138 anos, mas você já trouxe aqui, nos últimos sábados, representantes da prefeitura, representantes do Saeb, você trouxe aqui representantes da Câmara Municipal. E também nós convidamos o doutor Fernando Galvão. Por quê? Porque ele fez parte, faz parte da história da nossa cidade. E esses 138 anos, ele também está incluso, por isso que nós fizemos a questão de convidá-lo. E assim encerrar o ciclo de entrevistas falando do nosso Bebedouro 138 anos. Diálogo com Sander Asensio, seu programa de TV no rádio e na internet. Bem diferente, né? Se você quer ser um dos nossos apoiadores culturais, entre em contato aqui conosco, através do 17, o telefone está aqui no vídeo. Vamos ver se eu acerto. É, aqui. Pronto. 17-997-4568-77. Fale com a Regina Magalhães, a nossa assessora extremamente competente, que está aqui. Nosso programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados, aqui de Bebedouro. Doutor Fernando Galvão, seja bem-vindo em nosso diálogo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E antes de começar o nosso papo, nós fomos tomar um café ali na cozinha e fazer aquilo que o interiorano gosta muito de fazer, um cafezinho com pão e manteiga, né, Fernando? Com certeza. Foi muito bom, não foi? Eu acho que é isso que faz parte e vale a pena na vida, né? Eu acho que as boas relações e as boas amizades permanecem para sempre. É isso, Fernando. Eu, particularmente, confio e acredito muito nas relações, nos vínculos que são criados. E são vínculos de muitos e muitos anos. E as verdadeiras amizades, Sandra, você sabe muito bem como é que é, elas não têm dias bons ou dias ruins. É verdade. Quem é um verdadeiro amigo, um verdadeiro parceiro, quem você cria um vínculo mesmo, de verdade, você pode estar na alegria ou na tristeza. É um casamento. No fundo, no fundo, a vida da gente é um casamento com tudo, né? É verdade. Você tem os seus casamentos com os seus amigos. Você tem o seu casamento com a sua família, você tem o casamento com a sua empresa, você tem o casamento com os seus princípios. E, no fundo, no fundo, tudo o que a gente passa tem altos e baixos. Tudo. E que você só consegue se sustentar se você realmente acredita na relação que você construiu. E se essa relação que você construiu, ela é derrubada ou destruída por alguma razão, essa relação não foi verdadeira. É verdade. Eu tenho certeza absoluta que é isso. Que eu, pelo menos, sempre nutri na minha vida, viu, Sander? Sempre. Olha, Fernando, nós... Eu acho que eu estou aqui, inclusive, até por isso. Claro, você tem uma história, né? Você sabe que eu e você nos conhecemos há muito tempo. Sim, tem dúvida. Inclusive, você que está na nossa audiência, está nos acompanhando, eu vou contar uma particularidade para você, que não é segredo para ninguém. Não conta tudo, não, Sander. Não. Pois não, pois não. Não, eu vou contar. O ouvinte aí. Eu vou contar uma particularidade para você. O Fernando foi uma das pessoas que, quando eu também me tornei um profissional da área de comunicação, foi que acreditou em mim, que me apoiou. Falou, não, Sander, vai sim. Eu acho que tem uma pegada legal, vai dar tudo certo. Você tem uma tratativa humanizada. Então, Fernando, eu agradeço muito por esse apoio. A Gila também. A Gila. Viu? Nós vamos querer saber um pouquinho, Fernando, da sua vida. Nós sabemos que, filho de bebedouro, doutor Carlos, da doutora Ana, né? Uma família bacana aqui da nossa cidade, pessoas do bem. Mas nós queremos conhecer, Fernando, como é que foi a sua infância, depois a sua adolescência, depois a sua ida para o colégio. Engraçado, que investigando os análises da sua história, e também boa parte eu conheço, sempre esse senso de liderança, né? Na escola, presidente do Grêmio Estudantil, depois foi para a faculdade, lá em Campinas, chegou lá em Campinas e se tornou síndico. Fui síndico de prédio, síndico. Você viu que eu saí das coisas. E olha só que as bombas que síndico pega, né? Você não já estava acostumado com as bombas já, né? Meu Deus do céu. Enfim, é uma história de vida pautada com bastante trabalho, né, Fernando? Olha, Sander, você sabe que na vida nada a gente conquista sem sacrifício. Nada, nada, nada. Na vida você tem que se esforçar e se dedicar muito, né? E eu tive a felicidade de nascer numa família. E quando você fala de origem, é impossível deixar de falar dos meus pais, né? E dos meus avós, né? Que me deram a base de tudo, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar na minha vida, né? O que o meu pai me deu foi o estudo. O resto eu me virei. Nunca ganhei nada de presente de ninguém. Eu sempre me esforcei muito. Me casei com uma mulher simples, batalhadora. Conquistei meu espaço com o meu esforço pessoal. Tive muitos parceiros, muitos amigos que me ajudaram e que conquistaram as coisas junto comigo. Mas eu sempre me sacrifiquei muito para conquistar as coisas que eu conquistei. Porque eu tive uma formação, primeiro, espiritual, né? A minha avó, ela foi uma pessoa marcante na minha vida. Qual eu conheci? Dona Ana. Ela me ensinava a rezar a salve rainha e parar no mostrar. E eu faço questão de falar isso para todo mundo, porque todos nós temos muitos problemas no nosso dia a dia. E ela me ensinou isso. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você reza a salve rainha, para no mostrar, e que ela vai te mostrar o caminho, né? E isso me leva para a minha vida toda. E o meu pai é uma pessoa que é filho único. O meu avô faleceu com 49 anos. Hoje eu tenho 49 anos. E o meu avô nos deixou com 49 anos. O meu pai é filho único. O meu pai vendia amendoim no cinema, aqui de Bebedouro. Filho de ferroviária. Seu avô trabalhava na ferrovia. Filho de ferroviária. Pai do seu pai. Pai do meu pai. Nelson Galvão. Pai do meu pai, Carlos Luiz. Meu pai, uma pessoa extremamente batalhadora. Vendia amendoim no cinema. Morou muito tempo na Vila Paulista, na Casa 6, naquelas casas perto do Lions ali. Naquelas casinhas perto do Lions. Não aqui, em frente à Estação Cultura, que também eram muitas famílias de ferroviários. Lá, em cima. Duas vilas, né? Uma aqui e uma lá. São as vilas dos ferroviários. Meu pai morou na Casa 6, junto com a minha avó e o meu avô. Filho único. Batalhou muito na vida. Se esforçou bastante. Pessoa muito pobre. Muito pobre mesmo. E se formou como advogado em Uberaba. O pai foi estudante em Uberaba. Ia, voltava, ia, voltava. E pelas boas coincidências da vida, Sander, meu pai fez faculdade com a minha mãe, juntos. A minha mãe é professora, mas eles fizeram faculdade juntos. Quem está fora de Bebedouro e não sabe muito bem, de Uberaba a Bebedouro tem aproximadamente 200 quilômetros. Exatamente. E eles fizeram faculdade juntos. E a minha mãe, como professora, sempre muito dedicada nas coisas. Ela fazia os trabalhos para o meu pai. Eles contam muito lá que o meu pai deve a formatura de direito dela para a minha mãe. E ela fazia os trabalhos, estudava com ele para as provas, porque ele também trabalhava no escritório de contabilidade. E ela ajudava ele. E se formaram em 1972, no ano em que eu nasci. A minha mãe não pôde ir na formatura lá em Uberaba, porque eu estava praticamente para nascer. Ela estava com uma barrigona e ela não foi na formatura. E meu pai foi na formatura, porque eu estava praticamente nascendo. Foram nos dias de nascimento, em 1972. O meu pai tem quase 50 anos de advocacia. E eu tenho um orgulho imenso de tudo que ele me ensinou. Dos irmãos, Fernando, você... Qual a sequência ali? Um, dois, três... Tem o Júnior, que é o meu irmão mais velho, que sempre foi meu sócio no escritório de advocacia, quem tem um carinho imenso. Uma pessoa sempre que me deu muita força. Foi leal e fiel a mim a todos os momentos, inclusive no processo político. Ele é muito firme, muito leal nas coisas que ele sempre fez e sempre me defendeu muito. E não tinha tempo quente para ele. Ele sempre foi um cara que, um dos momentos mais difíceis que eu tive, e ele esteve ao meu lado, doa quem doer. Ele não ficava fazendo gracinha para os outros. Ele era uma pessoa diferente. Ele era um cara que gostava de mim tão fortemente que ele era meio que sanguíneo, sabe assim? Para me defender até no processo político. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo Júnior. Depois venho eu, depois a minha irmã Adriana, que é advogada também. Nós somos todos advogados em casa. A minha irmã Adriana, que é, talvez eu possa dizer, a mais parecida comigo, porque a gente viveu muito tempo juntos. Quando eu fazia a faculdade, Sandro, eu lembro, ela ia me visitar lá em Campinas. E eu tinha uma moto 125, que eu comprei com o dinheiro que eu trabalhava no meu estágio. E eu me lembro direitinho, eu indo buscar ela na rodoviária de Campinas, ela com uma mala na frente da moto, assim que não no tanque, né? Que você colocava ela atrás. E eu levava ela para o meu apartamento, para a República, em que eu morava lá em Campinas, para ela passar o final de semana comigo. Então, ela lá conviveu muito comigo. Ela acha até que nós ficamos muito parecidos em termos de personalidade por conta dessa proximidade. E o Rodrigo, que é o meu irmão mais novo, que é uma graça de menino, um menino super tranquilo, discreto, excelente, profissional. Eu tenho orgulho da minha família. O meu pai me ensinou o que é ser honesto, o que é ser leal. O meu pai me ensinou, você sabe, que você pode estar... Que a vida é uma roda gigante, né? Uma hora você está bem, outra hora você não está. Uma hora você está por baixo, outra hora você está por cima. Mas essa lealdade, você defender aquilo que você acredita, independentemente do momento em que você está, eu devo ao meu pai, a formação dele. E digo para você com muita sinceridade mesmo. Eu acho que é isso que me sustentou em todos os meus desafios da minha vida. Eu sempre fui leal às pessoas, eu sempre fui amigo dos meus amigos. Fernando, viver é a arte de contornar problemas? Eu acho que é a arte de receber o problema, não acumular esse problema todos como seu, porque se você... Você já imaginou, por exemplo, Sander, eu fui prefeito oito anos em Bebedouro, depois hoje tive o convite para ser assessor do governador de São Paulo, trabalhando com todos os municípios do interior de São Paulo, o volume de coisas que você recebe. Então você tem que saber dividir e ser um facilitador. E quando eu falo a palavra vamos em frente, eu sempre uso isso muito com a minha equipe, seja lá em São Paulo ou a nossa equipe aqui da região. E com esse sentimento... E com meio que uma marca registrada a sua, essa fala, né? Você sabe que o governador Rodrigo Garcia tem feito alguns vídeos, a gente conversa muito, né? Aí ele até perguntaram para ele, você é de direito ou de esquerda? Ele falou assim, não, eu sou em frente, vamos em frente, né? Sempre em frente. Então a gente vai batendo papo, vai conversando. Alguns prefeitos também no interior estão usando bastante esse negócio do vamos em frente. Sabe por quê, Sérgio? É meio contagiante, né, Fernando? O vamos em frente, assim, a gente, todos nós temos problemas na vida. É uma palavra positiva, né? E se você ficar mascando na dificuldade que você passa, se você ficar pensando só no negativo, você não caminha para frente. Então a história do vamos em frente é uma forma de você conduzir a sua mente para a solução. Então, ao contornar problemas como você mesmo me perguntou, eu preciso criar alguma maneira de olhar para frente, né? Se eu ficar mascando no problema, eu não vou conseguir resolver e vou desestimular a minha equipe também. Então quem me conhece, quem trabalha comigo, quem trabalha comigo sabe como que eu sou. Eu gosto de olhar para frente, né? Gosto de olhar para a solução. Não costumo muitas vezes ouvir a situação assim, a gente vive muito das críticas injustas, né? Quem está na política, você muitas vezes é criticado por pessoas que nem te conhecem, não sabem da sua origem, do seu perfil, da sua forma de conduzir, né? E eu sempre fui uma pessoa que tive um relacionamento muito grande com essa questão das críticas e até das ofensas, né? Porque eu nunca me contaminei por isso. Eu passei por várias eleições, Sader, por várias eleições. Eu não quero aqui falar de política essencialmente, eu quero falar da relação do ser humano com a política. Eu passei por várias eleições na minha vida, né? Várias eleições. E eleições diferentes das que tem hoje, porque antigamente eram três meses de campanha. 90 dias de campanha. Hoje são 45 dias, tem toda a questão de regularização da candidatura, são 30 dias. 30 dias, muitas vezes, pelas redes sociais. São campanhas diferentes. Naquela época em que nós disputamos as primeiras eleições, eram 90 dias de campanha. E são 90 dias intensos, né? E, como uma cidade como Bebedouro, ninguém me conhecia. Eu não tive padrinho político. Eu apenas era um professor, um advogado, que me coloquei à disposição da população, Sander. Eu e a Aline, e a nossa pequena equipe, eu andei todas as casas dos bairros de Bebedouro, uma por uma. Patia Palma, me apresentava, falava o que eu pretendia para Bebedouro, nunca critiquei nenhum adversário, nunca quis falar e nem vou falar mal de ninguém, porque eu acho que a gente tem que mostrar a nossa proposta. E eu digo para você, foi uma experiência importantíssima na minha vida, porque eu criei vínculos com as pessoas, que são vínculos eternos. Se eu vou hoje no Jardim Cláudia, lá com a dona Alzira Chuba, por exemplo, eu não quero te interromper, mas falando de base familiar, falando de aprendizado de vínculo, falando de tratativa com as pessoas, vamos assistir um vídeo, vamos assistir um vídeo. Não vai começar a fazer as coisas, como é para me emocionar aqui não, essa. O vídeo número 1, André. O vídeo número 1. É possível? Vamos assistir, Fernando? Vamos. Ah, tem um monitor lá, a gente consegue acompanhar, ó. Podemos colocar? Bom dia a todos, um prazer estar aqui, nesse programa, que tem para nós um significado muito especial. Falar do seu nome, como filho, como pessoa, é uma coisa muito gratificante. As pessoas estão ouvindo? As pessoas estão ouvindo. Ele é realmente uma pessoa muito preocupada, com o Dodo, preocupada com as pessoas, preocupada em sempre procurar fazer o melhor que ele pode. Durante oito anos, ele esteve à frente de nossa cidade e com muita responsabilidade, muito trabalho, procurou fazer o máximo aqui por todos nós, né? Enquanto mãe, uma enorme satisfação, porque como filho, eu reconheci, eu vou ter sempre esse viés, o ligado, a importância da realização de trabalhos sociais, desde pequeno, enquanto estudava. depois seguiu a carreira política e também a carreira do magistério e procurando sempre fazer o melhor que ele podia em cada atividade profissional que ele realizava e também na gestão. como pessoa na família, ele também é muito importante para todos nós, porque apesar das dificuldades e possibilidades de encontro, ele procura sempre entrar em contato, quantas vezes ele me ligou, às vezes, de tarde, da noite para saber com a gente, para saber como estávamos todos, né? A possibilidade de estar presente com o seu amigo. Nesta data em que está sendo lembrado deste programa, nós queríamos desejar a ele toda a felicidade e que ele continue essa carreira dele ascendente, sempre dessa forma, preocupado com a importância da vida das pessoas, com a importância da sua cidade que ele tanto ama e que, como ele já falou várias vezes, aqui eu nasci, aqui eu tornei a minha família, aqui vivem meus pais, irmãos e demais familiares. Então, eu quero uma vida melhor para meus filhos, né? O carinho que ele tem com o Levi, com a Nini. Então, nós queremos deixar nosso abraço e nossa bênção especial para que ele continue a sua trajetória. Eu amo, você sabe, nós te amamos muito e desejamos para você um percurso muito amplo, sempre guiado, né? Pela providência e sempre também recomendo a Nossa Senhora. Eu faço um adendo aqui para lembrar da minha mãe, da avó dele, que ele tanto quer bem e tanto lembra nas suas dificuldades. e ele fala sempre que tem alguma coisa preocupante, ele recorre, né? A avó e recorre também a Nossa Senhora redando a salve rainha e pedindo orientação e proteção. Um abraço especial para ele, para o Levi, né? Que é realmente um motivo muito especial da vida dele e a esposa minha. E também a todos os familiares, porque todos os nossos filhos unidos, os irmãos, queremos que essa união e esse carinho perpetue sempre. Um abraço especial, bem-se a bem-se. Olá, Fernando. Estamos extremamente orgulhosos pelas suas conquistas pessoais e pelas suas realizações na nossa cidade. Tenho certeza que você vai continuar trabalhando pela nossa cidade, novas conquistas com certeza virão e isso nos deixa muito orgulhosa por tudo isso. No âmbito familiar que a mamãe já te avisa, você, como seus irmãos, se destaca em todos, em todos os sentidos. Então, eu desejo pra você muito sucesso, Deus te abençoe e, volto a dizer, com certeza você vai conquistar todos os seus projetos de vida e a cidade com certeza tem muito a ganhar com isso. Fique aqui um abraço e vamos em frente. Muito bem. Papai e mamãe falaram. Você viu que a gente aqui é meio pulsado, né, Fernando? Você até antecipou quase que muitas das coisas aqui. Sem eu saber o que vocês tinham feito. Você falou aí da Salve Rainha, sua mãe citou lá, né? Os pais são a nossa base, né, Fernando? Mas o que você achou dessa fala dele? Aquilo que eu tinha falado, né? Primeiro que eu nem sabia que você tinha feito esse vídeo e essa participação dos meus pais e já tinha falado deles até antes, né? Meu pai é um exemplo de seriedade, honestidade, né? Alguém que saiu da Vila Paulista, da Casa 6 da Vila Paulista, se transformou num grande advogado, me deu essa oportunidade de também seguir o caminho como advogado numa parte, numa época da minha vida, inclusive também hoje, porque a advocacia me ajuda muito em todas as atividades que a gente exerce, né? Então, meu pai é um exemplo de correção, né? Quem conhece ele sabe o que eu tô falando? De honestidade, de seriedade, de respeito pelas pessoas, né? Alguém que acredita nas virtudes, né? E minha mãe, uma professora que é queridíssima, né? Por todos os lugares que ela passou, foi alguém que tem uma uma áurea diferente, né? Uma mulher conciliadora, uma pessoa que consegue unir a família, né? Então, eu tenho um orgulho imenso e tenho certeza que sou, se sou alguma coisa, né? É por causa deles. Eles me ensinaram o que é verdadeiramente ser uma pessoa na essência. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo. O apoio cultural, o Fernando, é rapidinho. Lógico. Aí na volta, nós temos aqui várias manifestações. Vou ver se eu consigo ler todos, tá? Espero que eu consiga ler todos. E aí a gente continua esse nosso bate-papo. vem mais coisa boa por aí. Fernando, você não é cardíaco não, né? Não. A gente, quem está na área jurídica e política tem que ter bastante senenidade. Tem que ter o coração forte, né? Equilíbrio. Então, tá bom. Pessoal, a gente já volta rapidinho esse diálogo. Hoje estou recebendo aqui o doutor Fernando Galvão. Ele é professor, advogado, já foi prefeito de Bebedouro e atualmente é assessor do governador do estado de São Paulo. Mas é um amigo aqui nosso de Bebedouro. É da nossa terra. A gente já volta bem rápido. Até já. Estamos apresentando Diálogo com Sander Assensio. Contribua com a evangelização da comunidade Jesus Caminho Seguro de forma fácil, prática e segura. Entre no site www.caminhoseguro.com e clique no link Doar Agora. Você escolhe o valor da doação e a forma de contribuição, PIX, boleto ou cartão de crédito. Deixe sua contribuição agendada no seu banco. Você receberá mensalmente por e-mail um link para fazer a sua contribuição. Lembramos que as outras formas de contribuição ainda permanecem. Carnê e transferência bancária. Faça a sua escolha. Sou Zezinho Campanella, fundador da comunidade Jesus Caminho Seguro. Convido você, junto conosco, a ser o mantenedor da comunidade. Sua contribuição é muito importante. Essa obra existe e se mantém graças a sua generosidade. Que Deus lhe abençoe grandemente. Deus é fiel. Faça parte, você também, da família de apoios culturais. Rádio Caminho Seguro FM, a Rádio da Paz. Está precisando de crédito ou financiamento? Agora, em Bebedouro e região, você pode contar com a Finanças e Soluções Financeiras. Solicite a antecipação do seu FGTS de até sete parcelas. Aceita, negativados, isenção de pagamento mensal, contratação rápida e digital. Na Finanças e Bebedouro, oferecemos facilidades em aprovação e com as melhores taxas em crédito consignado e pessoal, capital de giro para empresas, financiamentos de veículos e imóveis, limpa-nome e muito mais. Entre em contato no telefone 17 33 40 54 37 ou acesse nosso site financesoluçõesfinanceiras.com.br A região mais nobre de Bebedouro agora recebe o residencial Portal do Lago 2. More em um empreendimento único com lotes a partir de 360 metros quadrados, arquitetura e paisagismo diferenciado, privacidade e segurança de última geração com leitura biométrica facial e de placas veiculares, rede elétrica subterrânea, L ponto preparado para receber futuras entregas via drone, lazer completo com quadras de beat tênis e recreativas, academia, espaço família, espaço zen, playground, brinquedoteca e pet place. Um projeto exclusivo e planejado cuidadosamente para você, onde cada detalhe transforma ambientes tradicionais em espaços singulares com foco com foco no seu conforto e bem-estar. Tudo com o que há de melhor e mais contemporâneo do mercado imobiliário de alto padrão. Acesse, conheça e cadastre-se em jfbricks.com.br jfbricks.com.br barra portal do lago 2. Portal do lago 2, um futuro exclusivo para você. Quando o assunto é pneus ou rodas para o seu carrão, alinhamento, balanceamento e tudo para a suspensão. Foca Rodas Foca Rodas Foca Rodas e Pneus Honestidade Muita Qualidade Foca Rodas e Pneus Foca Rodas e Pneus Rua Sergipe número 55 no Jardim Marajá em Bebedouro Seu carro merece o melhor Então vem para Foca Rodas e Pneus Venha conhecer a Drogaria Total Estamos na Rua Rubião Júnior 278 no Centro Na Drogaria Total Seu medicamento pode ter até 90% de desconto com o PBM Descontos especiais em perfumaria genéricos e ainda temos a Semana do Idoso Dia do Leite Dia do Anticoncepcional a preço de custo Barato de Verdade é aqui Drogaria Total Cuidando da sua saúde Todo dia é dia de acabar com a dengue De domingo a domingo você tem que saber Que todo dia é dia de acabar com a dengue Esse mosquito a gente tem que combater Então não deixe a água parada na garrafa no pneu ou no vasinho de planta Porque é aí que mora o perigo Minha amiga meu amigo ninguém pode esquecer Todo dia é dia de acabar com a dengue E todo dia é dia de acabar com a dengue Todo dia é dia de acabar com a dengue Por isso não deixe a água parada Ministério da Saúde Brasil um país de todos A frequência mais alta do seu rádio Caminho Seguro FM Este programa tem o apoio da agropecuária Nossa Senhora Aparecida A Loja do Jim Voltamos a apresentar Diálogo com Sander Assensio Estamos de volta com o nosso diálogo Um bom papo aqui hoje recebendo o Dr. Fernando Galvão Olha, professor, advogado ele faz chover ele faz parar de chover Fernando é uma pessoa bacana aqui da nossa cidade um filho de vida Eu estou falando com respeito é brincadeira uma pessoa bem bacana Olha, eu vou ler aqui algumas manifestações Eu estava falando para o Fernando no intervalo depois de uma certa idade não tem jeito de fazer nada sem o óculos Não tem jeito, Fernando Precisamos do óculos Quem está nos acompanhando aqui? A Damares Cunha de Godói está aqui A minha esposa primeira dama da minha vida Aparecida Lopes Assensio Dr. Rogério Valverde chefe de gabinete aqui da nossa prefeitura Valdecir Valencio diretor de RH aqui da prefeitura Dr. Fernando Maximiano de Lima parabéns, Fernando pelas conquistas A Fátima Alonso A ética na sua vida sempre foi a diferença Fernando Galvão A vice-prefeita da nossa cidade a Sebastiana ela fez um comentário mais abaixo eu já vou ler A Adriana Galvão Moura sua irmã está nos acompanhando também fez aqui eu vou ler aqui Alain Lucas Dr. Carlos Dr. Ana tenho muito orgulho de conhecê-los que carinho a Tati Camarossano colocou três palminhas aqui a Maria das Graças Ferreiras parabéns muito orgulho a Regina Domingos Melanda também está nos assistindo o Silvio César Salvador o Silvinho da RB também está nos acompanhando o César Espironelo família Galvão pessoas especiais aí a Adriana fez o seguinte comentário Adriana diz o seguinte minha vida meus amores gratidão a Deus bacana né o Glauco diretor de cultura da nossa cidade a emoção do seu card a Dodona Ana é contagiante Sebastiana Tavares disse o seguinte Fernando tem realizado um trabalho de apoio e encurtamento de caminhos ao nosso município e aos nossos municípios circo vizinhos ajudando a trazer soluções e benefícios a todos Gilson Evangelista grande abraço Fernando Deus continue abençoando a cada passo Isabel Ferreira Mota também está nos acompanhando a Isabel Ferreira Mota diz o seguinte Galvão muito querido você é especial para a nossa cidade a minha esposa disse aqui com relação ao seu pai sua mãe a família lindos e muito estimados por todos a Sebastiana também disse você tem a quem puxar Fernando o Valverde disse amigos leais Janaína Marcomini está nos acompanhando disse o seguinte meu querido professor parabéns por tudo que tem feito por nossa região a Rita Salvador Pisolato foi diretora de RH há muito tempo na prefeitura bom dia grande amigo Fernando vamos em frente a Damares excelente programa parabéns Sander a Senso e Fernando pessoas especiais e excelentes obrigado eu estou aprendendo Damares eu sou meio requenguela mas eu chego lá viu Maria Helena Pereira Nobre parabéns Sander pela escolha aí tem um comentário aqui que é de cunho político que eu não posso falar em respeito à legislação tá bom mas está aí na live é um comentário positivo abraços grande amigo Fernando Galvão um grande amigo que Deus me deu com muita sabedoria e experiência para aprender com você abraço Sander a Senso ótima escolha quem disse foi o Magna Augusto a Sara Cardoso disse aqui vou alongar abrir aqui para poder enxergar bem Sander André bom dia como é gostoso ouvir o Fernando equilibrado amoroso de bem com a vida minha pergunta não poderia faltar Fernando se eu vamos em frente qual é a próxima parada abraços a vocês daqui um pouquinho ele te responde viu Sara o Tiago Lopes Jr eu vou parar aqui André depois eu continuo lendo agradecer pela conquista do hospital regional pela Raul Furquim sem fim pela Cargill temos que ser eternamente gratos estaremos aí ele também fez um comentário aqui que aí fica na live eu respeito a legislação eu também não posso falar mas está na live aqui tá bom daqui um pouquinho a gente continua mas a pergunta da Sara diz o seguinte Fernando esse se eu vamos em frente qual a próxima parada abraços a vocês está sempre em frente o Sander eu acho que a vida da gente ela é realmente um ciclo né é um ciclo que a gente tem que transformar num ciclo de virtudes eu falo sempre isso as virtudes elas são fundamentais para você conduzir a tua vida em qualquer lugar que você esteja tem gente que muitas vezes prefere a inveja a vaidade a maldade apagar o brilho do outro para que o seu brilho apareça eu acredito muito eu acredito muito nas virtudes da lealdade da gratidão da dedicação do compromisso que é o ciclo de virtudes que tenta diminuir o ciclo de vícios porque infelizmente o ser humano tem seus vícios também de vez em quando a gente se se vê naquilo você fala puxa vida será que eu estou que eu estou entrando num ciclo vicioso ou num ciclo virtuoso isso é fundamental para a gente né a gente tem que transformar a nossa vida num ciclo virtuoso é muitas vezes difícil porque você se vê em situações muitas vezes de negativismo que te joga para um ciclo vicioso mas eu sempre defendi as virtudes que eu acho que eu recebi isso dos meus pais eu tenho certeza absoluta e o Vamos em Frente que eu sempre uso Sara você também usa o Vamos em Frente a Sara é uma outra amiga leal e fiel de muitos e muitos anos será Sara Cardoso para quem está nos acompanhando e quem ainda não conhece que é fora da cidade é diretora da Gazeta aqui de Bebedouro um jornal que está aí há 100 anos quase 100 anos eu falei para a Sara tem que fazer uma comemoração muito bonita de 100 anos da Gazeta eu conheço a Sara há muitos anos a Sara foi uma pessoa que passou por momentos difíceis também comigo em situações complexas que a gente viveu e momentos difíceis juntos porque nós acreditamos nas mesmas coisas e até hoje e acho que isso que faz a diferença da passagem pela terra o Sander a vida da gente ela passa muito rápido hoje você é amanhã você não é mais qualquer coisa eu fui prefeito hoje eu não sou mais prefeito você um dia esteve lá conosco na Rádio Bebedouro hoje você está aqui qual o problema a nossa relação você entende o vamos em frente o vamos em frente por isso que eu acredito muito nessa questão de vínculo de sentimento porque quando você consegue superar essas coisas que estão em torno da nossa vida e você mantém a mesma relação com a pessoa é porque você verdadeiramente gosta dela se aquele ambiente externo te contaminar e você não for a mesma pessoa você não era amigo daquela pessoa e eu vivo isso muito na política a política contamina as pessoas ao seu redor ao seu entorno vem a vaidade vem a questão de querer aparecer vem a questão de querer e isso tudo vai contaminando os sentimentos que quando não são verdadeiros se forem contaminados é porque realmente não foi verdadeiro eu estou dando um exemplo claro para você porque eu sou um cara transparente só para concluir você já esteve na rádio bebedouro hoje você está aqui e nós estivemos juntos nas duas e vamos estar juntos em outros momentos por quê? porque existe um vínculo de confiança que independe do momento em que você está e isso eu tenho lutado muito internamente para isso e porque eu acredito muito nisso e as pessoas que se contaminam pelo momento elas estão fadadas ao insucesso eu garanto para você nós somos seres humanos eu já falei isso em muitos lugares não dá para ser meio amigo não dá para ser meio pai meio marido não dá para ser meio profissional ou você é inteiro ou você não é pessoas mornas não chegam em lugar nenhum ou você é inteiro ou você não é eu me entrego por inteiro as minhas coisas você sabe Fernando que o meu final do pai dizia o seguinte ele falava assim olha você tem sempre que exercitar a sabedoria você exercitando a sabedoria você nunca vai errar nem diante de situações e nem diante de pessoas aí vai imperar o que com a sabedoria a justiça exatamente e é isso mas o Fernando como é que foi essa questão do gremio estudantil como é que foi isso aí eu acho que esse primeiro grau segundo grau esse sangue político talvez já existia na minha vida desde pequeno você se despontou ou escolheram você você sabe que eu não sei Sander eu me senti como uma pessoa meio tímida quando eu era moleque sabe na escola eu lembro que eu era tímido muitas vezes para apresentar um trabalho lá na frente sabe essa história de que tem gente que tem medo de ir lá na frente falar né e eu tinha medo de falar eu ia para a frente da escola eu fui aluno do seu xinso professor de matemática excelente pessoa fui aluno da Luzia Campos fui aluno da Silmara Mello Quintela eu fui aluno de tantas pessoas queridas que algumas já nos deixaram outras não mas eu me lembro eu tímido lá na frente da sala de aula e eu não sei eu não sei se isso foi uma luta interna minha de querer de repente ir melhorando como pessoa também né e naquela oportunidade eu me lembro que eu que eu não sei se eu fui convidado ou se a nossa equipe quis eu fui candidato presidente do centro cívico no colégio de aguarda na oitava série e eu disputei com porque ela era coleginho e colejão eu disputei com uma candidata do colejão então eu era muito novinho e eu disputava com uma mais bem mais velha que eu inclusive que tinha uma força política muito maior que a minha na escola até porque as mulheres são mais convincidas é lógico com certeza as mulheres estão tão com o pano espaço na vida sem dúvida eu digo para você uma coisa Sander aquilo foi uma experiência tão interessante para mim porque a gente começou a inovar em certas coisas desde aquela época você acredita que na época que eu criei dentro do colégio o anjo da guarda era um colégio católico um concurso de miss professora você acredita? e eu sei eu te falar para você e foi um sucesso não eu convenci a irmã na época para usar o anfiteatro do colégio para fazer um concurso de miss professora e aí você não sabe não você não sabe quando eu criei o concurso de miss professora pelo Grêmio lá a gente colocou assim a professora como a professora querida dos alunos se você os alunos escolhessem os professores queridos e tal e todo mundo levou numa boa você acredita que a própria irmã naquela época desfilou no miss professora a irmã que era a diretora do colégio e eu convenci ela disso e você sabe quem que foram uma das as professoras referenciadas a Luzia de Souza Campos que bacana e a Silmara Melo Quintela elas também participaram de premiações porque miss professora não é quem é o mais bonita ou a mais bonita não era isso era um concurso que prestigiava e valorizava a popularidade dos professores e todo mundo levou numa boa isso e aí o que acontece na época a Luzia Campos e a Silmara Melo Quintela foram referenciadas então são coisas tão marcantes e na época que nós ganhamos a eleição o panfleto era feito no mimeógrafo aquele mimeógrafo roxo a gente fazia assim tinha aquele cheiro de éter então você fazia aquela manivela fazia tirava e aí nós pegamos o papel década de 80 isso Fernando década de 80 e aí você fazia o mimeógrafo eu peguei uma folha de sulfite e fiz dois panfletos numa folha só para poder economizar então eu cortava o panfleto e eu entrava nas salas de aula com as propostas da chapa supla que era sempre unidos para a luta mas criou uma relação com aquele supla que estava quebrando o paradigma exato e na época eu coloquei que eu prometi uma mesa de pingue-pongue no intervalo da sala prometi a criação do Miss Professora eu lembro que a gente criou a festa da primavera dentro da escola também então várias 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 propostas no colégio agitado eu lembro nitidamente do papel de mimeógrafo que eu fiz tenho guardado até hoje as propostas da nossa e você não sabe muitos amigos meus por exemplo a Renata Martinez a Renata Martinez trabalha na prefeitura hoje ela fazia parte da minha chapa na época a Roberta Martinez que é pediatra do meu filho do Levi fazia parte da chapa o Euclides Rosetti que é dentista você imaginava que um dia você é pediatra do seu filho nunca na minha vida o mundo é pequeno e Deus é grande eu quero fazer um registro fazendo parênteses ao Dr. João Galão que foi o meu pediatra uma corrente de orações uma pessoa abençoadíssima que a gente nossa senhora ele foi pediatra de muita gente não só em bebedor mas na região mas falando em pediatra agora me veio na cabeça ele lembrei dele me veio assim alguma coisa muito forte assim internamente que ele nossa quantas crianças que ele não cuidou e cuidou uma corrente de orações para o senhor é muito importante na vida de muita gente vai ficar cada vez melhor se Deus quiser a Roberta agora é a pergunta do meu dedo então você imagina olha o ciclo da vida por isso que eu falo do ciclo de virtudes os vínculos são importantíssimos Sander deixa eu te fazer uma pergunta em que momento que você conheceu a Lini sua esposa são os vínculos você está falando de vínculos são os vínculos nós estamos juntos há muitos anos eu namoro a Lini logo depois que eu praticamente estava me formando e conheci a Lini aqui você já saiu do colégio foi para a faculdade lá em Campinas fiz faculdade em Campinas saí do colégio da guarda fiz faculdade em Campinas entrei na faculdade em 1991 lá fui também do Grêmio Estudadil e síndico e síndico do prédio também e consegui abaixar o valor do condomínio abaixei o valor do condomínio lá na época foi muito bom foi uma experiência boa para mim era jovenzinho e fui síndico do meu prédio até porque eu sendo síndico do prédio eu tinha o desconto do condomínio então era uma forma de eu economizar também as minhas despesas porque eu era na verdade você trocava a despesa pelo seu trabalho sim e outra coisa isso era o padrão do síndico do condomínio você era síndico e não pagava o condomínio e graças a Deus dei resultado para o condomínio e outra coisa que foi legal também Sander na época na faculdade eu fui concursado no departamento jurídico da PUC então eu não pagava a faculdade eu prestei o concurso você foi através dos seus esforços criando formas de conseguir se mantendo eu não pagava a faculdade porque eu passei no concurso do departamento jurídico não pagava o meu condomínio porque trabalhava de síndico então graças a Deus eu fui tentando dar um jeito para poder vivenciar quando eu falei no início desse bloco eu falei que o Fernando faz chover faz parar de chover foi nesse sentido com relação a sua própria vida imagina a gente a gente gosta de ser intenso como eu te falei para você Sander não dá para ser meio tem que ser intenso você me perguntou Daline Daline é o grande amor da minha vida eu conheci ela no final da faculdade ela também estava iniciando a faculdade dela ela fez veterinária aqui em Jabuticabal eu ia muito para Jabuticabal inclusive nos projetos e pesquisas dela porque a Daline ela é uma professora é uma pesquisadora e o mestrado dela a residência dela foi em aves em ornitopatologia ela é veterinária formada pela Unesp ornitopatologia e animais silvestres também que é uma outra disciplina dela e aí ela fazia os projetos dela aqui na Unesp de Jabuticabal e eu ia com ela muitas vezes no sábado num domingo comia uma batata que eu não esqueço de uma batata lá em Jabuticabal uma batata recheada deliciosa que a gente comia depois que a gente saia do experimento que ela fazia lá e aí ela morou numa pensão lá em Jabuticabal ela fez faculdade pública ali de uma pessoa muito simples né Sander uma pessoa que de uma origem muito simples e é alguém que me ensinou muito ela me ensinou as coisas mais simples da vida ela é uma pessoa fantástica vamos assistir um vídeo dela vamos ver olá papai olá papai estamos aqui pra falar que a gente tem muito orgulho de você papai que apesar da distância sabemos do seu compromisso da sua luta da sua dedicação te amamos muito um beijo tchau tchau um beijo eu te amo eu também ai meu Deus do céu legal né Fernando isso aí você quer me pegar mesmo no coração ai meu Deus do céu olha Fernando família referência eu não você sabe que um dia eu fui dar uma entrevista na CNN até representando o nosso governador e uma coisa que me marcou muito Sander até nessa questão política sabe as pessoas elas precisam manter as suas origens e ser sempre a mesma pessoa se alguém assume um cargo alguma coisa você é tudo tão temporário ou seja nós estamos mas nós não somos nós somos as pessoas somos as pessoas mas naquele momento nós estamos ai eu quero te falar dessa história de ser e estar e quero aproveitar pra dividir isso com vocês também o ser e o estar o repórter da CNN me perguntou olha hoje aqui nós estamos recebendo o assessor direto do governador de São Paulo ele que perguntou meu currículo falou mestrado em direito constitucional formado pela PUC todas aquelas coisas eu olhei praquilo Sander longe do meu filho longe da minha mulher 400 quilômetros longe percorrendo praticamente o estado inteiro porque a gente vai pra tudo quanto é lugar presidente, presidente Marília, Franca São José dos Campos tudo quanto é lugar e ele me perguntou quais que eram as responsabilidades do assessor direto do governador de São Paulo que fez mestrado não sei aonde que fez direito na PUC que foi prefeito de Bebedouro por dois anos presidente do Codervar todas aquelas coisas que o mundo político muitas vezes te exige apresentar pras pessoas sabe o que eu respondi pro repórter sabe aqui eu sou pai do Levi e filho da dona Ana do seu Carlos e marido da Lina esse é o meu maior currículo o resto o resto se a gente conquista por acaso ou não por esforço ou não não vale praticamente pra muita coisa o que vale pra gente de verdade é quem você é não quem você é e onde você está eu defendo muito isso sabe eu avalio as pessoas de uma forma muito diferente eu eu acho que a gente precisa ser para estar precisa ser para estar sensacional estamos num intervalo desculpa não Fernando fica à vontade tem tantas manifestações aqui que eu não sei se eu vou conseguir ler todas mas ficarão registradas na live lá eu vou ler algumas depois que a gente voltar do nosso intervalo nós vamos para um apoio cultural é rapidinho não sai daí não tem mais vídeo tem mais vídeo Fernando por isso que eu perguntei se você está abando o coração falar igual os nossos irmãos mineiros falam você está abando o coração meu irmão mas são coisas boas né são são boas coisas da vida pessoal não sai daí não a gente já volta rapidinho estamos aqui num bom papo com o doutor Fernando Galvão professor advogado ex-prefeito de Bebedouro e atualmente assessor do governador do estado de São Paulo filho de Bebedouro tá bom a gente já volta rapidinho até já estamos apresentando Diálogo com Sander Assensio o que é 107,9 megahertz 107,9 megahertz canal 300 uma emissora da associação comunitária caminho seguro caminho seguro programação Por apoio cultural. Meio dia e um. A livraria Jesus Caminho Seguro tem como missão evangelizar através de produtos católicos. Aqui você encontra leitura que pode transformar sua vida. E CDs para a família toda. Livros e brincadeiras para evangelizar as crianças de forma divertida. Vários tamanhos e modelos de imagens, crucifixos, quadros e capelinhas. Camisetas masculinas, femininas e infantis. Bijuterias, escapulários, terços e lembranças para batizados. Primeira Eucaristia, Crisma e Casamento. Produtos que evangelizam é na livraria Jesus Caminho Seguro. Rua São João 722, Centro. Telefone 3344-3902. Jesus é o nosso salvador. Esta programação é mantida por apoio cultural. Os casos de dengue estão cada vez mais altos. A principal maneira de prevenir essa doença é combatendo os mosquitos. E isso depende de todos nós. É fundamental trabalhar de forma coletiva para eliminar locais em que a água possa ficar acumulada. Isso facilita a procriação. O mosquito coloca seus ovos nesses locais. Por isso, limpe as calhas da sua residência, remova folhas, galhos ou qualquer material que impeça a circulação líquida. As picadas do mosquito da dengue acontecem geralmente nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, especialmente na região das pernas, tornozelos ou pés. Fique atento aos sintomas como dor nas articulações, no corpo, na cabeça, náuseas, febre acima de 39 graus e manchas vermelhas no corpo. Se precisar de um atendimento urgente, utilize o pronto atendimento da Unimed Bebedouro. Cuidar de você, esse é o plano! Funerária Ressurreição Funerária Ressurreição Respeito e dedicação Funerária Ressurreição A empresa que te estende a mão Funerária Ressurreição Atendimento 24 horas Temos coroas de flores e flores naturais Fazemos placas para túmulos, urnas, pet para o seu animalzinho de estimação Parceria com crematório Mensalidade trimestrais fixa Quatro vezes ao ano Atendendo Bebedouro e região Desde 1993 Prédio próprio Funerária Ressurreição Atendendo você e toda a sua família Telefone 17334276 Carimbos Cristiano Coop Service Carimbos Cristiano Coop Service Telefone 33423852 Móveis Petroque Seja bem-vindo à casa sua Pode entrar Móveis Petroque É hora de festa Venha comemorar Pro quarto, pra sala, pra cozinha 50 anos de respeito por você Da nossa família pra sua casa Venha comemorar com a gente Os 50 anos Móveis Petroque Móveis Petroque Brantão Veras Há mais de 21 anos contribuindo e reformando Profissionais especializados para atender Bebedouro e região Desetupidora Oliveira Toledo Atende diversas companhias de seguro Ligue e agende uma visita 99200 4765 1 99709 3927 Perfil Junco Móveis em Junco Harmonia, satisfação, aconchego e beleza em cada ambiente Conjunto para varanda, para sala, jogos de jantar, mesas, cadeiras, poltronas e banquetas Móveis sob medida e exclusivos Perfil Junco Avenida Raul Furquim 984 Jardim Paraíso Bebedouro Venha nos fazer uma visita Telefone 3342 3470 Este programa tem o apoio da agropecuária Nossa Senhora Aparecida A Loja do Jim A Rádio da Paz Rádio Caminho Seguro 107.9 FM Voltemos a apresentar Diálogo com Sander Assensio Muito bem, estamos de volta no nosso diálogo Através de todas as plataformas digitais Facebook aí está maravilhado com lives que estão sendo compartilhadas dessa nossa entrevista Emocionante Uma audiência muito bacana E isso significa que o nosso entrevistado é bastante querido, né Fernando? Muito bacana Olha, eu vou ler aqui algumas manifestações Me perdoem se eu não conseguir ler todo o comentário, tá? É devido à quantidade O Rogério Cassano deixou o seu comentário Está aqui na live Professor Marcos Lúcius também Coordenador de turismo aqui de Bebedouro Anissinha Maia Entrevista top, parabéns Sander Assensio Sucesso, Fernando Galvão O Fernando Maximiano de Lima se manifestou mais uma vez A página Minha Bebedouro é foda também Fez o seu comentário, está aqui O Mauro Santos, abraço Vamos em frente, amigo Se referindo a você, Fernando O Murilo Montemor Souza, Fernando Galvão Referência, vamos em frente Carlos Eduardo Denaday Também está aqui Grande amigo, abraços, Fernando Um amigo meu de São Carlos Estudou comigo aqui no Colégio Anjo da Guarda Inclusive um dos responsáveis Pela vinda de um grande projeto para a Credicitrus Do Novo Lab Que será concretizado aqui O Novo Lab Ele foi o interlocutor desse projeto Você vê como que as boas relações e vínculos Sempre são importantes Sem dúvida Prefeito Lucas Seren Grande líder da nossa cidade Transformou o Bebedouro em sua gestão E continua fazendo muito por todos nós Tenho muito orgulho de ser o seu sucessor E dar continuidade ao seu trabalho Contando com o seu apoio Obrigado, prefeito Lucas Seren Pelo seu comentário A minha filha Amanda Ascêncio Bom dia queridos Passando para parabenizar Pela entrevista O trava-língua é um negócio complicado Não é, Fernando? É complicado Esses dias eu tinha que falar assim Octagésima, sétima, subsessão OAB, Bebedouro Eu treinei um monte de vezes Agora você falou Outro, alguma coisa assim Ornitopatologia Fernando, a gente vai ficando velho Vai ficando cada vez mais difícil de falar Mas, mas, entretanto Estamos aqui Obrigado, meu amor Um grande abraço Um grande beijo Especialmente para o meu paizinho Um abraço, doutor Fernando Rogério Cassano também fez A Márcia Cirino Grande esperança para a nossa cidade Giovanni Carolina também Também fez o seu comentário Rodrigo Gomes Bom dia, Sander Ótimo programa Ótimo diálogo Rodrigo, um abraço Querido Tudo de bom para você também Sempre muito bem-vindo A Janaína Marcomini Refere-se a você como professor Marconi Janaína Marconi Refere-se a você como professor A minha aluna, se eu não me engano Da FEB Acredito eu Na faculdade de Direito Que eu dei aula Durante 18 anos Tanto em Bebedouro Como Barretos E um pouco em Ribeirão É, nós vamos falar sobre isso aí Fernando O Lucas disse aqui Com relação ao Levi Levi, cada dia mais lindo Aline, um grande companheiro Sempre ao seu lado Em todas as batalhas A Nicinha disse Que família linda A Tati Palazzo Diz aqui Sempre muito bom ouvir você A Tati Palazzo E o André Palazzo São de Jaboticabau São pessoas muito queridas Lá em Jaboticabau Trabalham na área social De Jaboticabau De muitos e muitos anos Parabéns Vice-prefeita Pais do Benjamin Olha que legal A vice-prefeita Sebastiana Tavares Fernando Um grande líder Ele também É um grande defensor da família Amor é emoção Sempre presente Na sua vida A minha esposa Aparecida Lopes Ascensio Também fez um comentário A Monize Moretti Galvão Está aqui Muita admiração Minha apoiada querida Muita admiração por você Fernando Mãe da Helena E do nosso querido Neto Legal O Cidinho Aqui Que faz parte do grupo De comunicadores Cidinho querido Aqui da Caminho Segura Que a graça Do amor misericórdia Do Senhor Jesus Esteja sempre presente Na vida de todos Amém Cidinho Eu lembro de você Na prefeitura De muitos e muitos anos Se aposentou Agora veio aqui colaborar Também com esse Essa grande missão Querido demais Grande evangelizador aqui Fernando Querido demais Nosso amigo Nosso amigo Helio Silliman Grande referência Na comunicação Do nosso país E do mundo Olha lá Está no vídeo Quem está lá? Meu amigo Helio Silliman De óculos vermelho Como sempre Um cara sensacional O José Val O José Val Peixoto E você Fernando Olha aí Lá no Palácio Dos Bandeirantes Essa visita foi Recebi ele Essa semana Lá no Palácio Dos Bandeirantes Foi uma alegria Muito grande Virou um frisson No Palácio Dos Bandeirantes O pessoal Queria complementar Os dois Eles são estrelas Né Fernando Pessoas extremamente Conhecidas Na comunicação Do nosso país Helio Querido Um carinho Um respeito Por você Meu amigo Pessoal Também Uma pessoa maravilhosa E ele fez um comentário Aqui Um grande abraço Para vocês Obrigado amigo Fernando Pela super atenção Que recebi De você No Palácio Dos Bandeirantes O José Val Peixoto Ficou também Muito feliz E grato Olha aqui Aline Sua esposa Papai Fernando Galvão Nós te amamos E admiramos muito Orgulho de você Grande exemplo Legal né A Fátima Alonso Parabéns Sander É sempre muito bom Ouvir o Fernando Andréia Lucimara Gomes Fernando Galvão Uma pessoa iluminada É um líder nato Olha quem fez o comentário Essa pessoa Eu gosto demais dela Uma mulher Não desmerecendo Nenhuma outra pessoa E nenhum outro comentário Mas eu admiro Essa mulher Pela guerreira que ela é É uma mãe exemplar Uma mulher de fibra e de fé Doutora Sônia Junqueira Sempre querido amigo Fernando Está aqui Essa é uma grande mulher Leal, fiel Em todos os momentos Que nós estivemos Atravessamos uma pandemia Dificílima Ela nunca deixou De se entregar De corpo e alma E principalmente De me defender Em todos os momentos Essa é uma grande mulher Hélio Souza Aqui da Educação De Bebedouro Secretário de Educação Caro Fernando Sou grato Pelas oportunidades Que você me proporcionou Ao longo da minha Trajetória profissional Parabéns pela entrevista Muito sucesso Hélio Obrigado você O Web se transformou em reitor Do Unifafib E tivemos a oportunidade De darmos aulas juntos E eu me lembro dele Quando ele foi participar Do processo seletivo Para ser professor Do Unifafib Eu que estava na banca E nós aprovamos ele Como professor De universitário Do Unifafib E ele cresceu tanto Se transformou em reitor E hoje é o nosso Secretário de Educação Muito legal Fernando Como foi essa sua Trajetória pela faculdade Pelas faculdades Bebedouro Barretos Professor Depois coordenador Dos cursos E depois Assim Participando de uma forma Muito intensa Da vida dos seus alunos Você lembra Você lembra Do nome da pessoa Onde que ela se sentou Na classe O que mente é essa Mas, Sandro Você sabe que Eu sempre fui muito apaixonado Pelas aulas E pela área acadêmica Sempre Eu comecei a dar aula No Imesb Eu prestei um concurso Em 1997 97 passei Num concurso No Imesb Eu tinha 23 anos 23, 24 anos E fui ser professor Lá no curso De administração E na cidade Não tinha outro curso superior Era só administração Você pode fazer uma pergunta Indiscreta Você pode falar Sua idade hoje Você pode falar Eu tenho 49 anos Estou mais velho que você 49 anos Estou com 51 Já o cabelo já foi E o meu está ficando branco Fernando Olha aí Meu Deus do céu Mas eu me lembro Eu me lembro nitidamente Quando eu Passei no concurso Lá do Imesb Toda a parte de diretoria Dos bancos Das grandes empresas De bebedouro Todo mundo fazia administração Lá no Imesb E você imagina Que é um moleque De 24 anos Ter que dar direito Ter que dar direito Para administração Para diretores de RH Gerentes de banco Ou seja Veteranos Profissionais E como só tinha A faculdade de administração Em bebedouro Não tinha direito Ter nos cursos Não tinha contabilidade Era o Imesb A força do Imesb Na época Era o curso De administração Como é hoje também Mas só tinha o curso De administração Era um curso apenas O Imesb Era um curso De administração Não tinha aquela parte De baixo Era só aquela parte De cima Então você já imaginou O que é Você com 20 e poucos anos Ter que dar aula Eu me matei Para estudar Para poder ir Para a sala de aula Porque eu entrava Na sala de aula Tremendo Sander Eu ia para uma sala de aula De sempre Porque lá Tinha 120 alunos Era aquelas salas Eu entrava naquilo Eu falei Meu Deus do céu E agora Igual a sala de cinema Ela começa de baixo Para cima Tem os degraus Eu falei Meu Deus do céu E agora Então foi um Engraçado esses desafios Que a gente tem na vida Aquilo foi um grande desafio Para mim Porque eu tinha que dar Conta do recado Para dar conta do recado Eu tinha que estudar Para não falar bobagem E você sabe Essas pessoas tinham Muito mais experiência Esses profissionais Sabiam muito mais que eu Querendo ou não A gente fica com uma aflição Nossa E era a única faculdade De universidade Na cidade E aí Eu me dedicava Nossa Eu estudava Para dar aula E ia De repente Conversava com outros Professores de fora Também E aquilo foi me criando Tipo um vínculo Com os meus alunos Sander Que é inesquecível Para mim Hoje No meu facebook Voltou uma foto De 10 anos atrás Que eu levei uns alunos Meus para um escritório Matos Filho Em São Paulo Que eu levava eles Para visitas técnicas Também Então eu levava Para Brasília Para conhecer o Supremo Leva para São Paulo Para conhecer a OAB Então além das aulas teóricas Eu fazia aulas práticas Nos órgãos Então os meus alunos De Bebedouro Barretos Dos cursos de direito Eu levava para A OAB Em Brasília Para a OAB Em São Paulo Para o Supremo Tribunal Federal E para a Câmara de Deputados E Senado Para eles entenderem O que é o poder legislativo O que é o poder executivo O que é o poder judiciário Na prática Então eles participavam De sessões Do Supremo Tribunal Federal Vendo aquilo que eu falava Em sala de aula Vendo na prática O que era uma decisão De uma DIN O que era decisão De uma Corte Suprema Então foi criando Um vínculo tão forte A hora que eu vi Aquela foto hoje de manhã Eu falei Meu Deus do céu Dez anos atrás Eu levando os meus alunos Eu já estava Praticamente concluindo A minha etapa Para depois sair candidato A prefeito Aqui em Bebedouro E eu me lembro Dos rostinhos de cada um E eu lembro o nome De todos Você não acredita Eu olhei aquela foto Eu falei Meu Deus do céu Eu vi lá A Laís Eu vi lá A Kelly A Kelly é filha de Giovanni Aqui do comércio de Bebedouro Eu vi a Kelly lá A foto dela Inclusive a própria Thaís Junqueira Que é filha da Sônia Junqueira Ela trabalhava Nesse escritório de advocacia Como psicóloga Na área de RH Olha como é que A vida da gente Vai fazendo Uma volta E você chega Das mesmas pessoas Então assim Eu tenho orgulho Dos meus alunos Eu encontro meus alunos Em tudo quanto é lugar No estado hoje Porque espalhou Você imagina Eu fiz umas contas Eu tive mais de 10 mil alunos Em todas as faculdades Que eu dei aula Então é muita gente E não é só da área do direito Eu dei aula no curso De contabilidade Na Fafib E no Imesb Eu dei aula no curso De administração Muito tempo Na Fafib E no Imesb Dei aula no curso De direito Na Fafib E no Imesb Manhã e noite Então é muita gente Tinham salas enormes De 120 alunos E eu lembro Sander Praticamente Uma boa parte E corrigia tudo manual Essa história De assim Era tudo E era muito interessante E eu fazia prova oral também Eles Temiam as provas orais Que eu fazia Porque eu queria Que o aluno Também se soltasse um pouco Você era professor Durão? Amigo Mas era um professor Cumpridor das minhas obrigações E Durão Tipo assim Eles sabiam dividir Eu era o Fernando Galvão Amigo deles Que fazia as viagens técnicas Que muitas vezes sentava Até numa mesa de bar Depois da aula Pra tomar Servir junto com eles Mas Eu não misturava as coisas O aluno tinha que estudar Tinha que fazer A prova bem feita E se tivesse que reprovar Reprovava Eles sabiam disso Eles tinham essa relação comigo Era uma relação Extremamente transparente Isso Isso que me fez Me transformar em amigo De tantos alunos meus Eu encontro alunos Inclusive no processo político Que eu tenho de prefeitos E vereadores Espalhados pelo interior Aqui você não tem ideia Juízes Promotores Eu vou te dar um exemplo Um exemplo claríssimo Essa empresa nova Que veio pra cá Ali Onde era o antigo mercantil Do estado Você viu ali Uma empresa De odontologia Que está aqui na cidade Agora sempre sorrindo É verdade O Fowler Foi meu aluno na FEB E hoje é juiz de direito E esse empresário É amigo do Fowler O Fowler indicou Bebedouro Pra eles investirem aqui E na época Eu era prefeito Eu recebi Os empresários aqui Por indicação De um aluno meu Que hoje é juiz de direito Pedindo para que o investidor Viesse para o bebedouro Eles chegaram aqui Nós abrimos as portas Eles estão aí hoje Plantamos essa semente Por que isso aconteceu? Porque um aluno meu Lá de trás De mais de 14 anos atrás Que hoje é juiz de direito Indicou o profissional Pra vir pra cá Então a vida realmente É um ciclo Não tem como a gente pensar De outra maneira Por isso que aquilo Que você faz aqui Você vai receber Tudo na vida tem ônus e bônus Não dá É um plantio Tem hora que você colhe Tem hora que os outros vão colher Que é a história das tâmaras Você planta muitas vezes Para os outros colherem Quantos projetos Nós começamos lá atrás E hoje estão sendo colhidos Agora E tem coisa que você colhe Imediatamente Por isso que eu acho Que você tem que sempre Semear coisas boas Bons vínculos Boas relações E ser Antes de estar Eu acho que isso Que é o fundamental Temos dois professores Pra gente Assisti-los Vamos assisti-los Vamos lá Por favor Michael e Regina Ô Fernando Tudo bem? Opa meu irmão É o Júnior Gostaria de te mandar Um grande abraço Saúde Muita saúde Muita paz pra você Nesses momentos Que você Enfim Vem enfrentando Aí Em sua Carreira política Vitoriosa Você é um idealista Um cara que Tá sempre lutando Por bebedouro Muitas vezes Até esquece Ou não pode Do convívio familiar Que a gente gosta muito Da sua presença Mas a gente entende Que muitas vezes Você tem os seus compromissos Então eu gostaria Te desejar Que você continue Assim firme e forte Sendo esse cara Do bem Uma pessoa que Pensa no próximo E que sempre Tá procurando Enfim Fazer as coisas boas Para as pessoas Que você gosta E também Para a sua cidade Um abraço a você Viu Fernando Olá ouvintes Da rádio Caminho Seguro Um bom dia A todos e a todas Adriana Galvão O motivo Da minha mensagem É agradecer Ao Sander Pela oportunidade De falar aqui Um pouquinho Sobre o meu querido Irmão Fernando Galvão Que está sendo Entrevistado No seu programa Em transmitir aqui A mensagem De todo o meu amor Meu carinho Meu respeito E a minha consideração Por este profissional Irmão Muito querido Temos uma longa Trajetória De muito Companheirismo E muita parceria E eu sei Que como gestor Público Como advogado Como professor Universitário E atualmente Como assessor Especial Do governador Do estado De São Paulo Ele com certeza Está fazendo o melhor Para a nossa cidade E para a região Fernando é um jovem Muito empreendedor Um jovem político De grande liderança E que tem muito Ainda A produzir A trabalhar A lutar Pela nossa cidade E a nossa região Eu sou testemunha Da sua persistência Do seu trabalho E do seu comprometimento Por Bebedouro E eu tenho certeza Que ele será muito feliz Terá muito sucesso Nos seus projetos Futuros Porque sempre Trazem em si Uma força Muito grande Uma luta Muito grande E uma esperança Como ele diz Sempre em frente Então eu deixo aqui O meu beijo especial Ao meu querido irmão Desejando muito sucesso Em suas lutas E principalmente Que Deus abençoe E continue protegendo A sua caminhada Um abraço especial A todos os ouvintes E agradeço Pela oportunidade De trazer Esta mensagem Especial Neste dia Em que o Fernando Está sendo entrevistado Em seu programa Um abraço A todos Grande Nando Meu amigo Meu parceiro Meu irmão Uma pessoa De uma capacidade De uma inteligência E de uma resiliência Ímpar Sou muito orgulhoso De tudo aquilo Que você já conquistou E daquilo Que você ainda Vai conquistar Seus caminhos São promissores E tenho certeza Que você vai atingir Todos os seus objetivos Podem contar com a gente Saiba que você tem O seu irmão A sua família Aqui do seu lado Para tudo o que você precisar Certo? Nós te amamos aí Um forte abraço Nós São três Professores Na vida O da Adriana Ela não mandou o vídeo Porque ela estava no local A Regina fez contato com ela Ela estava no local E dirigindo Então O sinal também Estava muito legal Ela falou Posso mandar um áudio? Claro Pode mandar um áudio A gente coloca uma foto aqui Foi só por isso Foi verdade Tá bom Mas o que vale É a mensagem Na verdade Eu já falei pra você Que desde o começo Da nossa entrevista Que eu devo Tudo que eu tenho E que se sou alguma coisa Aos meus pais E meus irmãos Eles são as pessoas Que sempre me inspiraram E que me ajudaram Em momentos mais difíceis Que eu sempre tive Então O Júnior Eu já disse pra você Também no começo aqui Ele é um cara Extremamente sanguíneo Sanguíneo no seguinte De defesa De quem realmente Ele verdadeiramente ama E em todas as minhas eleições Em todas as minhas disputas Em todas as minhas batalhas Ele sempre foi muito firme comigo E não tinha medo Nem falta de coragem Pra enfrentar O que tivesse que enfrentar Eu tenho uma admiração Muito grande por ele Até por essa personalidade dele Que eu também tenho Que eu também Eu sou um cara Que eu tenho lado Eu quando defendo algo Eu defendo com Convicção As pessoas que não são convictas Que não acreditam nem em si mesmas Elas terão muita dificuldade De conseguir aliados Não existe Liderança Sem convicção A liderança Precisa ser convicta Ela precisa acreditar primeiro nela Pra depois fazer com que a sua equipe Acredite em si também E depois aquilo vai multiplicando E o Júnior Sempre foi muito convicto De estar ao meu lado Doa a quem Doe ele E eu tenho isso Uma gratidão muito grande por ele E são as personalidades Completamente diferentes Adriana, por exemplo A Adriana Seguiu um pouco O meu lado Da veia política Hoje ela é presidente da CASP A CASP tem 400 mil advogados Uma menina que saiu aqui De bebedouro Pra ser eleita A primeira mulher Presidente da CASP Eles tiveram Ela e a Patrícia 70 mil votos Pra ser presidente da CASP Em São Paulo Ela fica em São Paulo Comigo hoje Nós nos encontramos Sempre Ela no Palácio Ou eu na OAB A gente está sempre juntos Ou na posse de alguma diretoria Da OAB No interior Fomos juntos pra Guaira Fomos juntos pra várias regiões Juntos E a vida realmente Esse ciclo Ela na época Que eu levava ela de moto Pra meu apartamento Na minha república Hoje nós vamos juntos Para um evento no Palácio Então Mas o que que tem? São as mesmas pessoas A história se replica Em tempos diferentes Mas são as mesmas pessoas Que é o ser E o estar Que a gente precisa Pôr isso na nossa cabeça O estar Ela é efêmero O ser Que é o importante E uma outra coisa O meu irmão é o Rodrigo Que é um O Rodrigo foi o temporão de casa Minha mãe Vocês não sabem o que Eu vou falar uma coisa Nem sei se eu deveria Mas vou falar O Rodrigo foi Foi assim Uma surpresa Porque a minha mãe E meu pai Eram mais velhos E ele veio Já depois A gente fala Raspa do tacho E ele é um querido Um excelente profissional Tem me ajudado muito Em muitas coisas Eu tenho uma admiração Muito grande pelo Rodrigo Rodrigo é uma pessoa Serena, equilibrada, tranquila Eu falo que o Rodrigo Ele é a mistura De todos nós A mistura da característica Do Júnior A minha e da Adriana Aí a raspa do tacho Saiu ele melhor Que todos nós Melhor que todos nós Porque ele pegou Um pouquinho de cada um E saiu esse menino Maravilhoso Que ele é Super equilibrado Que tem me ajudado bastante Eu tenho Uma enorme gratidão Pelos meus irmãos Pelos meus pais Pela minha família Pelos meus verdadeiros amigos Por todas as pessoas Que acompanham o nosso trabalho Olha O prefeito Lucas Serente Dedou aqui Dedou Ele disse o seguinte Entre os comentários dele Diz o seguinte Fernando Sempre inovou Seja na política No gremio estudantil No colégio Na sala de aula Uma curiosidade Deste grande amigo Ele é um grande chefe De cozinha E gosta de inovar Na culinária Também Olha aí Doutora Sônia Junqueira Fernando Quando o professor Sempre foi Muito cuidadoso Com seus alunos Assumir um grupo grande Grandes cidades Era desafiador E muito gratificante A minha esposa Disse aqui Família linda Se referindo A família de vocês A Thais Filha da doutora Sônia Diz aqui Um grande abraço Para você Sander Assencio Obrigado Thais Uma graça de pessoa Com todo o respeito Eu estou dizendo isso E também Para o meu querido Fernando Galvão Dupla do bem Legal né Fernando Duas coisas importantes Primeiro a culinária É uma curiosidade Que o Lucas antecipou Eu gosto mesmo De cozinhar Inclusive de final de semana De domingo Quando eu consigo Estar em casa E sai bem Sai bom Olha Eu falo para o senhor Depois você pergunta Para a Aline Eu gosto muito de cozinhar E para mim É uma terapia Cozinhar Porque o volume de coisas Né Sander Está muito Sempre correndo Viajando para lá Tentando absorver os problemas Às vezes a gente precisa fazer Algo totalmente diferente E a culinária Para mim realmente É uma terapia E eu tenho feito Algumas Algumas Receitas Que eu quero até falar Para vocês aí Não sei se Se alguém já comeu Ou se gosta Ou não gosta É com uma planta Uma Chamada Orapronobis Que ela é Muito mineira Que tem gente Que come orapronobis Com frango Em casa a gente usa Muito com polenta A Aline usa muito Porque a orapronobis Ela tem muito ferro E ela Estava liberando isso E ela faz Junto com a polenta Ela corta a folhinha E faz na polenta Só que eu comecei A descobrir Que a orapronobis Ela tem um tipo De um texturizante Assim Que ela traz Para o molho Uma consistência A consistência Para molhos brancos E molho De repente Vermelho de tomate Então eu uso Orapronobis Para fazer com Macarrão Eu faço espaguete Com molho branco E orapronobis Fica uma delícia O Sander O OPN Que é o Orapronobis É uma É uma É muito interessante Porque É um Ela tem uma Então você tem um jeito De fazer Você não pode cozinhar muito Senão ele perde um pouco O gosto Cozinha até um certo ponto Mas você perde Por exemplo O espinafre Ele é um tipo De espinafre Só que ele tem Muito ferro E ele tem um gosto Diferente E ele dá Consistência Para molhos Então um dia desses Eu fiz Um macarrão Uma bolonhesa E eu coloquei Orapronobis Para pegar O molho Sempre Eu faço muito molho Molho de tomate Com tomate mesmo Eu gosto de fazer Com tomate Em vez de comprar Pronto Não, não Eu faço com tomate Aí Eu estou dando uma dica aqui Você põe um pouquinho De vinagre Um pouquinho de açúcar Para tirar um pouco A acidez E depois você põe O queijo ralado Dentro do molho Ah é? E cozinha Olha aí O queijo ralado O queijo ralado Você pode pôr depois Mas se você puser Meio pacotinho De queijo ralado Parmesão Qualquer marca que for Não precisa pegar Essas marcas de frescura Não Pode pegar uma marca Mais simples Não tem problema Joga lá Meio pacotinho Cozinha o molho Quando ele estiver ainda Borbulhando E põe lá o queijo ralado E aí no final Você pega e joga O Hora Pronobis Cortadinho É Coloca o Hora Pronobis Cortadinho É uma delícia Eu tenho em casa Um pé bem grande De Hora Pronobis A Aline adora O Levi vai lá comigo Cortar o Hora Pronobis E a gente vai cortar junto E vai fazer o macarrão junto É É Fernanda A Regina perguntou Se esse é o segredo Do pique Do seu pique O consumo de Hora Pronobis A Regina A Regina A Regina que me conhece Há muito tempo E o Michael também Que eu tive a oportunidade De ver hoje Que é o Michael De Itacoaral Um abraço Para o Paulinho Prefeito de Itacoaral Viu Michael Meu amigo particular Queria dizer para vocês Que o Hora Pronobis Sinceramente Ele tem ferro E eu nem sei Eu consumo muito Hora Pronobis E coloco o Hora Pronobis Regina No suco verde No meu suco verde Eu coloco a laranja Coloco um pouco de gengibre Coloco o Hora Pronobis Um pouco de gelo Não ponho açúcar Não ponho nada E toma Então eu substituo A couve do suco verde Por Hora Pronobis Que é Tem muito ferro É bem legal É bem gostoso Vou te fazer uma pergunta Você tem alguma receita lá Com o Fernando Para emagrecer gordinho? Esse suco é Esse suco verde De Hora Pronobis Estou falando para você Por quê? Você pega O gengibre O gengibre Ele já é Uma forma de você Rapaz Já diminui de comer Já tem tendo a dar de pé O joelho não ajuda Porque eu tenho um joelho problemático Fernando Que luta Mas eu acho que você deveria testar Testa Ora Para você quiser Até te arruma Um pouco da planta Ou mesmo um galinho Para você plantar na tua casa Lá Porque isso pega em qualquer lugar Ele tem muito espinho Ele serve Inclusive Tem alguns lugares Inclusive de sítios Fazendas Que ele serve De cerca-viva Porque ele tem muito espinho Então tem que tomar muito cuidado Agora ele tem os talos dele Que fica na parte de cima Que dá para você fazer Outras coisas também Dá para você fazer Inclusive Alguns Pestos também É bem É bem interessante Eu É a minha forma De Terapia Interna A Aline sabe disso Ali sabe como ninguém As batalhas Que a gente Carregou juntos E ela sabe Que a cozinha Para mim De final de semana Normalmente É o Assim A válvula de escape Sabe Aí é a hora Que a gente fica lá junto O Luca disse o seguinte Aqui Eu disse Que ele é entendido É o Luca sabe Ele já experimentou Várias receitas Que eu já fiz De macarrão Com hora pronobis E outras coisas também Temos uma mensagem De uma amiga Vamos ouvir Vamos assistir Ouvir Bom dia Sander Bom dia André Bom dia Equipe da Caminho Seguro FM Bom dia Fernando Galvão Meu grande amigo De longa data Né A quem eu devo Muita gratidão Que deu a oportunidade Para eu voltar Para o rádio Na ocasião RBAM Juntamente com Ganso E hoje estamos aí Né No RBAM DFM Fazendo sucesso Graças a Deus Levando a informação Com credibilidade Tocando boas músicas Entrando nas casas Com muito respeito E carinho Fernando Sucesso para você Nessa nova caminhada Você que está ao lado Do governador Rodrigo Garcia Ajudando muito A nossa cidade Sempre Toda a nossa região Né Gratidão Por tudo Deus abençoe Sua vida Sempre E o que for de melhor Para você Com certeza Vai acontecer Um beijo No seu coração Sucesso E grande abraço Meu amigo Muito bem Vocês sabem Vocês sabem que o nosso Prefeito É um bom músico Também Além de professor Excelente Brilhante Professor também O Lucas Realmente A Márcia Cirino Adoro Ora Pronobis Fernando Esse seu lado Esse seu lado Eu não conhecia Ô Márcia Eu adoro você também Você sabe Eu já te conheço Há muito tempo Desde a época Que você trabalhava Na justiça eleitoral Depois Agora também com a gente A gente Tem pessoas Sander Que nos acompanham Há tantos anos E aquela história Do ser e estar Que eu insisto Muito nisso aqui A Márcia Independentemente De eu ser ou não Ser prefeito São pessoas Que nutrem carinho Por você Porque a política Te traz muitas vezes Uma situação diferente Uma hora você está Num cargo De repente você tem Como ajudar Mais ou menos pessoas E infelizmente Algumas pessoas Fazem essa Distinção Mas eu Graças a Deus Assim Eu acho que Essa história do ser E de estar É muito importante Eu sempre fui A mesma pessoa Exatamente a mesma pessoa E essas pessoas Sempre foram as mesmas Pessoas comigo também Talita Ferrari Olha aqui Talita é uma querida Bom dia Parabéns pelo belíssimo trabalho Fernando Fernando Galvão Temos orgulho De sermos bebedourenses Que Deus continue Te iluminando Para que você possa Continuar ajudando Tanta gente Muito obrigado Talita foi uma grande Calumoradora Da Aline No fundo social também Uma pessoa muito querida Inclusive foi Aniversário da filhinha dela Esses dias Uma gracinha de pessoa Fernando Obrigado a todos vocês Que registraram a sua participação Me perdoe se eu não consegui ler todos São muita gente Mas está lá registrado Em todas as lives Nós agradecemos mesmo Todo tipo de manifestação É sempre muito bem vindo Tá bom? Estamos caminhando Para os nossos momentos finais Do programa Fernando Você passou tão rápido A próxima vez Eu trago outras receitas Para você É Fernando Eu trago para você Eu trago para você Algumas receitas De hora promove Coisas bem legais Bem diferentes Fernando Olha Hoje você ocupa O cargo de assessor Do governo de São Paulo Do governador de São Paulo Trabalha aí Claro Em prol de todo o estado Mas A gente percebe Que especialmente Você tem dado Uma atenção especial Aqui Para a nossa região Bebedouro Circo Vizinhança Isso é Bastante positivo Imagino que deve ser Uma correria Quais as suas Atribuições Hoje Fernando Sua rotina Hoje A gente está falando De coisa teórica Mas a sua rotina Prática Primeiro eu queria Agradecer demais A oportunidade Que eu tive Do nosso governador Rodrigo Garcia De estar no Palácio dos Bandeirantes No gabinete dele Nós temos 645 municípios Hoje no estado de São Paulo Muito maiores Que o município de Bebedouro E ele veio escolher Algum Bebedourense Para trabalhar Como assessor De gabinete Do governador Rodrigo Garcia Inclusive É do São José do Rio Preto Nasceu em Tanabi Eu o conheço Há 25 anos Nós sempre fomos Do mesmo partido político Ou então PFL Que virou Democratas Depois Nós sempre fomos Do mesmo grupo político Então quando nós Concluímos o nosso trabalho Aqui em Bebedouro Ele me convidou Para trabalhar Juntamente com ele Lá em São Paulo Por isso que eu falo Que política é lealdade E gratidão Esses 25 anos Construídos juntos Não foi Só de vitórias Foi de altos e baixos Também E a gente sempre esteve juntos Nas alegrias E nas tristezas As verdadeiras alianças E os verdadeiros casamentos Isso faz com que a gente Consiga Logicamente Ter a oportunidade De ser e estar Que é aquilo que eu acho Que é o maior legado Que a gente tem na vida E isso fez com que eu fosse Trabalhar com ele Qual que é a minha função? Eu atendo todos os prefeitos E municípios do interior de São Paulo Inclusive Bebedouro E toda a nossa região É claro que como eu fui presidente Do CODEVAR Que é um consórcio De 30 municípios Da nossa região A gente acaba tendo Uma relação de proximidade Com os nossos 30 municípios Aqui da nossa região Falei aqui do Do prefeito Paulinho de Itacoarau Quantas vezes Já não atendi ele No nosso gabinete Para ajudar nas liberações De recursos Como todos os municípios Aqui da região Você pega por exemplo Aqui o prefeito De Viradouro Cal Ribeiro Você pega por exemplo O prefeito de Colina O de Ebitarra Você pega a prefeita De Barretos da Paula Você pega o prefeito Aqui de A prefeita de Severe De Piragia Bila Você pega O prefeito De Pradópolis O Silvio Que eu atendo bastante Prefeito de Miguelópolis Naim Prefeito Junão De Guaíra Ou seja Eu tenho uma ótima relação Com os prefeitos Mas isso também ampliou Para o estado todo Eu atendo o Catiá Lá em General Salgado Vou dar um exemplo Para você Eu atendo lá O Caio de Tupã Eu atendo lá De repente Lá em São Vicente O Caio lá de São Vicente De repente você pega Vem um pouco para cá Mais para a região Lá em Iperó Por exemplo Lá perto de São Paulo Que é a capital nacional Do balonismo Eu atendo o Leonardo Que tem 28 anos E é prefeito Foi vereador com 18 E hoje é prefeito da cidade Então eu estou dando Alguns exemplos De cidades maiores E menores Que a gente acaba Tendo uma boa relação Por conta Da estrutura Do próprio palácio Colaborando com o desenvolvimento De todo o interior De São Paulo E isso é realmente Extremamente intenso Porque você já imaginou 645 municípios E isso até de final de semana Porque você acaba tendo que participar De muitas vezes De reuniões Tudo mais Ser assessor na prática É 24 horas 24 horas E o Rodrigo Como ele é o governador Ele tem feito também As visitas na região Eu estava em Bauru A semana passada Segunda-feira agora Vou estar em São José dos Campos No dia 10 Ele estará em Barretos No dia 20 Em Ribeirão Preto Ou seja Ali a gente Reúne os prefeitos da região Faz o atendimento Então isso é importantíssimo Eu tenho aprendido muito Tem sido um amadurecimento Para mim Agradeço a oportunidade Que eu tive De ser prefeito de Bebedouro Que também me ensinou Muitas coisas Me ensinou E me ampliou O número de relacionamento De amigos Que eu também conquistei Aqui em Bebedouro E agora também Ampliando esses relacionamentos Também fora De todo o interior de São Paulo Muitas vezes até na capital Você tem uma característica Que é de conhecimento público Fernando Não estou falando isso Não para ele jogar confete Mas é uma característica Que está na sua pessoa Que é não deixar para depois Você faz na hora Aquilo acontece A necessidade vem Você já tenta Na forma mais rápida possível Resolver o problema Você acha que isso te ajuda muito Nesse exercício? Sander O volume de coisas Que eu recebo diariamente Porque se for procrastinar Vira uma montanha É impossível Eu respondo imediatamente Assim normalmente Até pelo meu próprio zap Eu tento responder imediatamente Porque o volume de coisas É tão grande Que se eu deixar Outras vão chegando E eu não consigo Depois dar conta Então é claro Que nós temos uma equipe Lá no Palácio Nós temos as secretarias De governo Mas assim Na medida em que Os problemas chegam Eu tento imediatamente Buscar uma solução Ou pelo menos uma resposta O que eu acho que as pessoas Precisam no serviço público Sander Isso sinceramente Eu aprendi Durante todos esses anos De gestão pública Elas precisam Pelo menos De uma resposta Muitas vezes O poder público Acaba também Pagando um preço Muito caro Por falta de respostas E tem coisas Que não são possíveis Serem feitas Muitas vezes A própria lei proíbe Só que a pessoa Precisa entender o porquê Então por exemplo Um prefeito Pede um recurso Para a gente lá Porque uma ponte caiu Aí você tem que colocar Aquilo na defesa civil Ou na secretaria De desenvolvimento regional Existe uma série De questões E muitas vezes Essa dificuldade De entender Por onde nós vamos começar O projeto Ou o convênio Acaba atrasando Muitas vezes algo E a pessoa não recebe A informação Então é isso que a gente faz Fala prefeito Vamos conversar Marcamos uma reunião De defesa civil Na secretaria Vem aqui no palácio Conversamos Entendemos Pegamos o projeto Pegamos o projeto executivo Vamos ver É esse custo mesmo Vamos fazer um outro A gente vai avaliando Só que tem que dar A resposta Gestão pública Sem respostas Pode ter muitos problemas Porque aí a pessoa Que está ali E isso vale Para um cidadão comum Como vale também Para um prefeito Para um vereador Para um Quem quer que seja As pessoas Sem respostas Elas começam a pôr Coisas na cabeça E isso daí Não pode E isso que eu me esforço Muito Sempre me esforcei Quando fui prefeito De bebedouro Para tentar Tentar Dar respostas Imediatas Muitas coisas A gente não consegue Fazer pelas nossas Limitações E tenho tentado Fazer o mesmo Também no Palácio Bandeirantes Fernando Estamos no momento Final do nosso Programa Tem tanta coisa Boa aqui Para falar Mas Sebastiana Tavares Vice-prefeita Diz o seguinte Fernando Galvão Super carismático E querido por muitos Super atencioso Eu quero cumprimentar Aqui Aproveitar Essa oportunidade Para cumprimentar Tanto o prefeito Lucas Seren Quanto a vice-prefeita Sebastiana Por estar dando Continuidade A todos os nossos Trabalhos Que nós começamos Aqui Com as lutas E uns desafios Muito grandes E o Lucas e a Sebastiana Têm dado continuidade Eles têm estado No Palácio Constantemente Trabalhando pela cidade É claro Que tem muita coisa Para melhorar Eu tenho liberado Muito recurso Para asfalto Aqui também Que é um grande Problema de bebedouro Tenho feito de tudo Para liberar cada vez Mais recursos Para infraestrutura E também Para a saúde pública Que a gente tem Eu tenho certeza Que isso não é só aqui Mas é em todo O Estado de São Paulo Existem algumas questões Que são mais prementes E a gente entende São emergentes Que é Infraestrutura E saúde Então Esses dois pontos Eles precisam realmente De um trabalho Conjunto nosso Percebo que bebedouro Inclusive Também precisa Desse olhar Para infraestrutura E para a saúde pública Tanto o prefeito Como a vice-prefeita Como os vereadores Eles têm se esforçado Bastante Para buscar mais recursos Nesses dois pontos É claro Que nos outros setores Também Mas enxergando As dificuldades Também do município Vejo que a saúde pública E a parte de asfalto É que realmente Necessitam de mais recursos E eu tenho feito O possível E o impossível Para enviar recursos Também para bebedouro Nesses dois setores E aí eu quero Cumprimentar mais uma vez A toda a classe política De bebedouro Eu entendo Que nós estamos Num momento de união É importante Enxergar a cidade De uma maneira Diferente De uma maneira Que ela pode crescer Muito mais Nós tivemos aí Grandes projetos Que são importantes Para a cidade Mas muitos outros Podem vir Mas elas só virão Se nós tivermos A união da classe política A gente não pode De maneira nenhuma Querer se aproveitar Da política Para prejudicar A própria cidade Eu nunca tive isso comigo Eu acho que a política Ela serve até Para divergir Eu acho que a divergência De ideias A divergência de projetos É fundamental Quantas coisas Que eu não enxergo Muitas vezes Por uma opinião Diferente da minha Que alguém me traz Se alguém me fala Seja lá no palácio Seja na região Só que nós não podemos Pegar Usar a política Para prejudicar a cidade Por apenas um interesse pessoal Isso tem que acabar Porque muitas vezes Uma pessoa não consegue Então ela quer derrubar A outra Esse tipo de política Sabe quem paga o preço Sander? É a população Muitas vezes a pessoa Não consegue chegar Em algum ponto Não consegue É a história do ser e estar A pessoa não consegue Estar em algum lugar Ela fala assim Então eu vou derrubar o outro Eu vou entrar Só para atrapalhar o outro Isso daí é péssimo Porque atrapalha a cidade Essa é a história Da política no mundo Sim, é assim Mas nós vamos ter que lutar Sempre contra isso Nós não podemos mudar A política não pode mudar Isso acontece em qualquer lugar do mundo A política não pode mudar a gente A gente tem que mudar a política A política não pode mudar a gente Nós que temos que mudar a política Porque se a política mudar a gente Nós vamos fazer igual aos outros O que está acontecendo Vamos ser sinceros Sander Eu estou na política há 12 anos Então eu vou te fazer uma pergunta Em cima disso Desde aquele garoto Que foi um líder Do Grêmio Depois Na faculdade Exerceu uma liderança Depois No seu prédio Como síndico Depois foi Prefeito de Bebedouro Por dois mandatos Agora trabalhando Dentro do governo Do estado de São Paulo Não tem jeito Fernando Você já está Dentro da política Ninguém acerta todas E também ninguém erra todas Isso é normal Somos humanos Erramos Corrigimos Pedimos desculpas A gente tem que ser assim Agora O que você pensa para a sua vida Fernando Agora em diante Porque Sempre estamos no estar Estamos no estar Sander Quando você pergunta para mim O que eu penso para a minha vida Afinal de contas São 48 anos Isso 49 Temos Aí eu também tenho Espero ter mais uns 50 anos Dá para perder muito cabelo ainda Nós não temos muito tempo E dá para você ficar com muita barba branca Nós não temos muito tempo ainda Que o nosso tempo está no final Mas assim A sua expectativa de vida Para o futuro Ô Sander Veja bem Se você me pergunta O que você quer da sua vida Sinceramente De bate e pronto Assim O que você quer para a sua vida Hoje Eu queria ter mais tempo Para o Levi Quando você fala Você quer para a sua vida Para mim A vida política Ela é importantíssima A minha vida profissional É importantíssima Eu agradeço a todos Que me ajudaram A ser prefeito A estar no Palácio Hoje Agradeço a todas as pessoas Que colaboraram A minha equipe inteira Que sempre foi muito unida Coesa comigo Agradeço muito Tenho uma gratidão imensa Pelas pessoas Que eu recebo carinho Por todos os lugares que eu vou Eu ando nos bairros Aqui de Bebedouro Sander Eu fico tão feliz Você precisa ver os abraços Que eu recebo Os olhares verdadeiros Os olhares no fundo dos olhos Eu agradeço muito A essa oportunidade Que as pessoas me deram Agora se você me perguntar O que você quer para a sua vida Hoje eu queria ter mais tempo Para o meu filho Porque eu fico Correndo para um lado e para o outro Eu vim aqui hoje de manhã cedo Eu fiz o suco verde De hora pronóbico Para ele Que eu te contei Ali no café Tomando Comendo pão com manteiga Eu te contei Ele falou Papai Mas você vai trabalhar de novo Papai Eu falei assim Eu vou na rádio rapidinho E já volto para brincar com você De robô Ele agora está com mania de robô Tudo é robô para ele É robô Prime É robô não sei o que E eu tenho que aprender também Os nomes desses robôs Porque ele pergunta para mim Esse robô qual que é? É o Boulder Esse robô aqui é o Optimus Prime Esse robô E muitas vezes eu não sei Qual que é o robô Mas é a influência da tecnologia E ali ele me ensina Esse aqui é esse robô É esse Porque você falou errado Papai Esse aqui não é robô Prime Esse aqui é outro robô Então a gente tem que até fazer Um trabalho Para poder também entrar Na vidinha dele E hoje eu queria ter mais tempo Para ficar com meu filho E tenho me esforçado muito Para mesmo com menos tempo Ser intenso quando eu estou com ele Aí quando você me pergunta Da minha vida pública Que eu quero dividir A minha vida pessoal É uma vida que eu amo meu filho Eu amo minha mulher Meus pais e meus irmãos E quero ficar mais tempo com eles Como meu próprio irmão mais velho falou A necessidade de ficar mais velho Agora minha vida política Eu vou responder para você Com uma frase Que eu falo todas as vezes Vamos em frente Essa é a frase que te define Fernando É Sabe por que Sander Eu me entrego para as coisas Tudo que eu fiz na minha vida Eu me entrego 200% Não é 100% E aí eu me entrego Para a minha vida Peço as bênçãos de Deus Porque eu aprendi Que a minha voz É muito fervoroso E sei que na vida da gente Nada acontece por acaso E sem uma bênção de Deus Eu entrego tudo Nas mãos de Deus E faço a minha parte De forma espontânea Eu nunca fiz nada daquilo Que eu não acreditasse E que eu não fosse convicto Então quando você me pergunta E você o futuro político Deputado Prefeito de novo Vamos em frente O que tiver que acontecer Vai acontecer Se for melhor para todo mundo Deus vai encaminhar Eu vou fazer minha parte Como sempre fiz Com o coração aberto Espontaneamente Sem atacar ninguém Sem criticar ninguém Sem ofender ninguém E aí Deus E a nossa dedicação Vai responder Eu sempre digo Que essa palavra Essas palavras Vamos em frente Elas resumem O que a gente precisa pensar Olhar para frente Esquecer muitas vezes Erro do passado Não ficar olhando do lado Muitas vezes Enxergar as coisas boas Buscar mais soluções Que problemas Amar as pessoas Que você tem do lado Confiar e ser amigo Dos seus amigos Isso é uma coisa Importantíssima Nem sempre você é amigo Dos seus amigos De repente vem de um lado só Isso é seríssimo Ser amigo Dos seus amigos É devolver para ele Aquilo que você recebe Então Se você for assim Isso numa boa De quem já passou por Algumas coisinhas Seja na política Na vida pessoal É fundamental Seja primeiro Antes de estar E o resto Vamos em frente Fernando Foi um papo Muito bom De aprendizado De experiência Muito obrigado Por você ter Vindo aqui hoje Ter batido esse papo Com a gente Compartilhado da sua vida Da sua família Muito obrigado A sua família também Que colaborou conosco Enviando os vídeos Enviando as mensagens Você que esteve Na nossa live Também nos acompanhando Que registrou Sua mensagem Sua participação Me perdoe mais uma vez Se eu não consegui ler São muitas as mensagens Mas enfim Foi um papo muito bom Foi um bom diálogo Obrigado Sandra Nós desejamos Fernando Que Deus continue Guardando a sua vida A vida da Aline Do Levite Toda a sua família E o que for melhor Para a vida Para as pessoas Para a sua vida Que isso aconteça Amém Amém Desejamos que você seja Nas nossas vidas Amém Nas vidas de todos nós A função A função nossa Como ser humano É sempre desejar O bem As pessoas Independente de quem Elas sejam Então nós temos A função sempre De desejar o bem É o que você tem feito É o que a gente faz aqui E é seguir em frente Não é verdade Fernando? Então muito obrigado Regina Magalhães Muito obrigado Por ter nos ajudado Muito como sempre Na retaguarda Michael Obrigado viu Andrezinho também Muito obrigado Pessoal que esteve conosco Até agora Muito obrigado Que Deus abençoe O seu final de semana Continue se cuidando Cuidando de quem você ama Que você seja feliz Tá bom? Que você continue se protegendo Tenha responsabilidade Cuide de você E de quem você ama Não é Fernando? Com certeza Sempre Naquilo que a gente puder Fernando Nós estaremos aqui De forma democrática Sempre dando oportunidade A todas as pessoas Né? Pra que possam se manifestar Aquilo que for bom Pro coletivo Aquilo que for bom Bom pras outras pessoas Nós estaremos sempre aqui Dando voz A essas pessoas Como aconteceu hoje De forma democrática Transparente E feliz É isso Muito obrigado mais uma vez Um bom final de semana a todos E vamos em frente Beleza Fernando Pessoal muito obrigado Fiquem com Deus Até semana que vem Tem mais Ó Acompanha que vai vir Uma sequência de entrevistas Muito bacana Sabe quem que eu vou Expor aqui Uma entrevista semana que vem? Com o Valmir Fernandes Chegar Opa Na outra É Um abraço a ele Fala que eu estou feliz da vida Com o projeto do Novo Lab Ah Ele falou sobre isso na entrevista Vai ser uma entrevista maravilhosa No outro sábado Nós estaremos aqui rodando Uma entrevista com o Joseval Peixoto Opa O Joseval querido Maravilhoso Sobre a vida dele Radialista E Um comunicador Ícone Ícone Da comunicação 83 anos 83 anos E você viu que vitalidade Ele fez um show No Palácio Show Show Olha tem muito A nos ensinar Pessoal Fiquem com Deus Até semana que vem Abraço Abração A Caminho Seguro FM Apresentou Diálogo Com Sander Ascensio Este programa Teve o apoio da Agropecuária Nossa Senhora Aparecida A Loja do Jim E a loja do Jim A Loja do Jim A Loja do Jim